Olá, meus amores! Hoje temos uma convidada especial. Caio Rubble e Marshall. Onde é Marshall? Vai para trás que você é baixinho. O mais desastrado. Então tá bom. Obrigada! E Rubble e Marshall. Muito bem! Manda um beijo! Meus amores, como vocês podem perceber, hoje a gente tá um pouco fora da curva, né? Mas enfim, eu queria hoje propor apenas uma breve reflexão sobre abundância, prosperidade, todas essas coisas que dizem pra gente, né? Que a gente estuda com esse foco de essa é a minha expansão, eu preciso ir para um mais. Então, reparem um pouco esse movimento, né? Ah, eu preciso ter uma casa maior, ou eu preciso ter um emprego que eu ganhe mais, ou eu preciso ter um amor que, sei lá, né? Um companheiro, uma companheira que tenha mais e mais e mais. Então a gente tá sempre procurando o mais. Eu preciso estar mais bonita, mais magra, mais arrumada, mais e mais e mais. Quando a gente pensa dessa forma muito linear, dá essa sensação mesmo, né? A prosperidade, a abundância, tá tudo lá. Onde tem mais, aonde tem muito. Quem me segue há mais tempo provavelmente já me ouviu falar sobre a diferença entre desperdício e abundância, né? Então, só trazendo aquela analogia clássica que eu trago sempre, mas só pra gente entender um pouco mais sobre isso. De forma alguma, eu tô falando que a gente não possa desejar mais, que a gente não possa ter metas gigantescas, a gente pode tudo. Mas antes a gente precisa sentir no nosso coração qual que é o efeito que acontece no nosso corpo quando a gente pensa nesse mais. Então, voltando pra historinha da abundância e do desperdício, né? Eu posso adorar comer banana, eu posso ter um cacho de banana enorme na minha casa, porque eu sei que eu vou comer banana no café da manhã, que eu vou fazer bolo de banana, que eu vou fazer umas receitas deliciosas. Ok, tenho abundância de banana. Se eu quiser, eu posso descer no mercadinho, vai ter banana lá me esperando. Desperdício é quando eu acho que eu preciso ter tudo, toda a garantia e tudo, e segurança de banana, então eu peço por um caminhão de banana descarregar na minha casa e não tem espaço nem pra respirar, né? Tem uma tonelada de banana no meu apartamento de 5 metros quadrados. E daí, essa banana ela vai estragar em algum momento, certo? Bem rápido, provavelmente. E você vai usar o quê? 1% disso tudo que você tinha. Então, será que ter muito significa abundância? Significa prosperidade? Ou será que às vezes pode significar desperdício? Ou será que às vezes pode significar um gerador de ansiedade? Desnecessário, mas que a gente tá tão focado no lado... Eu não vou dizer o lado errado, porque não é necessariamente errado. Mas é um lado que não significa necessariamente que seja o nosso lado. Por isso que eu falei do minimalismo aqui, né? Longe de mim, eu não sou minimalista, nem especialista nisso. Mas eu queria, né? Aqui embaixo nos links, inclusive, eu vou deixar alguns documentários pra quem quiser dar uma explorada maior. Com essa visão, sabe? Não é minimalismo de ter meia dúzia de coisa dentro de casa e um espação vazio que dá eco. Não é isso. É o minimalismo de pressão. É o minimalismo de metas. Caso essas metas não ressoem com teu coração. Porque quantas vezes, né? A gente quer tudo isso porque vê todo mundo tendo, né? Todo mundo tem um esmalte X. Todo mundo tem uma casa não sei onde. Todo mundo viaja o mundo inteiro. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Daí a gente segue. Sei lá quantas mil pessoas nas redes sociais. E daí a gente se baseia, né? Agora a gente pode trabalhar em casa. Trabalha com tecnologia. Posso tudo, né? Ai, eu não tenho... Nossa, fulana lá tem um milhão de seguidores. Eu tenho cem. Nossa, meu negócio é uma porcaria. O negócio da outra sim é próspero. Entendem, meus amores? Então o minimalismo, ele está na qualidade daquilo que a gente tem. No uso fruto daquilo que a gente tem. E que aquilo precisa estar em nós. Precisa ser do nosso coração. Precisa ter a ver com o que a gente é de fato. Então, será que a prosperidade, ela está nesse aumento gigantesco das suas vendas, dos seus seguidores, do teu salário, da tua promoção? Ou de você ter um amor, né? Vamos supor que você está solteira. Não, prosperidade é eu casar e ter filhos. Para quem tem esse sonho, ok. Mas será que você quer mesmo? Será que você está comprando uma ideia que te venderam, que todo mundo precisa ter? Tenta, nessa semana, pensar bem gostosinho aqui, sentir no teu corpo. Todas as suas próximas metas, objetivos, pendências. Anota aí, tá? Pendência, meta, objetivo. Com relação a finanças, com relação a carreira, com relação a tua casa, com relação a tua aparência, com relação aos teus relacionamentos, com tudo. Faz uma listinha e pensa. O que está legal? O que tem na minha vida que está legal? E o que não está legal? Você vai refletir, né? Faz uma listinha aí. Pensa com seus botões. Em seguida, você vai fazer a seguinte análise. Tudo isso que eu já estava na minha cabeça, ou nas minhas próprias listas, né? Que eu quero manifestar, sei lá. Um apartamento não sei onde, um carro não sei qual, um namorado ou namorada X, né? Ingravidar, ter 18 filhos, né? Aumentar o meu salário, que sei lá, eu ganho 2 mil por mês, quero ganhar 20 mil. De novo, você pode tudo. Qualquer coisa que você quiser manifestar na sua vida, é direito teu. Eu só quero que você sinta no teu coração. Primeiro analisa o que está legal na tua vida e o que não está legal. Daquilo que não está legal, tenta pensar quais são suas metas de prosperidade, de abundância com relação a isso. E aí você vai sentir no teu corpo. Será que eu preciso ganhar 100 mil por mês? Sei lá, né? Qualquer coisa que fizer sentido aí pra você. Será que eu preciso realmente dessa promoção no meu trabalho? Será que realmente eu preciso de mais 2 milhões de seguidores nas redes sociais, em vez de ter 50? Sente no teu corpo. Quando você se coloca nessa meta, quando você se coloca nesse objetivo, quando você se coloca nessa pendência, você se sente em dívida? Você se sente acelerado? Ou você se sente impulsionado, inspirado? Porque as duas coisas podem existir. Então, se você pensa, por exemplo, eu tenho 50 seguidores nas minhas redes sociais e o meu objetivo é ter 1 milhão de pessoas. Quando você pensa nisso, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que melhorar minha energia, nossa, que sensação gostosa, nossa, eu vou aproveitar cada seguidor, cada pessoa legal que vem aqui de encontro comigo, com o meu trabalho, qualquer coisa que você faça, e aí você vai aproveitando. Legal, é porque realmente isso é uma prosperidade pra você, é a sua expansão que está ali. Agora, quando você pensa, nossa, 50 não é nada, 50 não é nada, meu Deus, não presta pra nada, eu sou um, nossa, o meu sucesso está muito longe. Percebe? Começa a te gerar uma ansiedade, você está muito mais na pendência, na escassez, do que aproveitando aquilo que você já tem. Porque repara, toda essa expansão, tudo isso que a gente está falando aqui hoje, não está no momento presente, né? E está tudo bem, se é algo que a gente ainda não conquistou, faz sentido a gente enxergar lá no futuro. Mas tudo que a gente almeja, parte de um ponto, e você está nesse ponto. E por que você não está aproveitando esse ponto? Quando você vai aproveitar? Quando você chegar lá? Será que quando você chegar lá, você vai aproveitar mesmo? Pensa nisso, tá? Então, tudo isso que você está se propondo, nesses momentos da tua vida agora, né? Sente no teu corpo, faz esse exercício, vai te custar provavelmente uma meia hora, uma hora, se você fizer bem feito. Mas eu acho que vale a pena, porque a tua vida pode mudar completamente. Você pode passar a ser muito mais feliz a partir de um simples exercício que você aprendeu de graça no YouTube. Tranquilo? Sente aí, tá? Como eu disse, se você quiser se inspirar com alguns documentários, eu vou deixar aqui. Provavelmente vocês já conhecem, né? Tem vários de minimalismo, de... como é que é que fala? Como que a gente fala isso em português? Enfim, os da Marie Kondo, né? Tem vários documentários, vários programas que inspiram a gente a questionar. Não o que a gente tem em casa necessariamente, tá? Meus amores, porque o meu foco não é isso hoje. É também, né? Porque não deixa de ser, às vezes a gente fica, né? Entra aqui na internet e a gente tem um mundo sem fim, né? Então, gente, ai, eu quero isso, eu quero uma panela cor de laranja. Eu quero aquela, sei lá, aquele aparelho que faz comida do avesso que todo mundo tem. Você pode ter o direito de querer o que você quiser, mas quantas coisas a gente fica assim, eu tenho que ganhar mais, o meu salário tem que aumentar, minhas vendas tem que aumentar, o salário do meu marido tem que aumentar, o da minha esposa tem que aumentar. E a gente fica se pressionando, se pressionando, entra num gargalo, entra num furacão e não consegue respirar. Por que, meus amores? Porque esse mais que a gente tá buscando, talvez não seja prosperidade. Talvez esse mais que a gente tá buscando é uma ansiedade, de uma insatisfação sem fim. Repara se você tá nesse ciclo há muito tempo, porque se você tiver nesse ciclo de insatisfação, de ansiedade, de pendência, de escassez, pode ser que esse caminho que você esteja trilhando da prosperidade não seja tão prosperidade. Talvez esteja faltando você aproveitar o que você tem agora, valorizar o que você tem agora e galgar, sim, os seus avanços, caso isso faça sentido pra você. Mas experimenta fazer isso aproveitando cada coisa que você já tem. Tenta rever tudo, inclusive, que você tem pra ver se não tem coisas que podem dar uma excluída. Suas roupas, seus amigos, suas redes sociais. Será que você não tá se abastecendo, ou melhor, né? Desperdiçando porque você tá engolindo coisa dentro e tá ficando muito indigesto? Tenta refletir sobre o que de fato é prosperidade pra você. Porque, em vez da gente ficar se sufocando com tanto de coisa, né? Quanto que eu preciso aumentar o meu salário pra ter XYZ? Reflete, ó. Você precisa mesmo ter XYZ? Eu preciso demais. Ok, meu amor. Se você precisa mesmo, se é o que você quer, tá tudo bem. Esse plano, será que não precisa dar uma estendida no tempo, por exemplo? Será que se você aproveitar tudo que você já tem agora, a condição que você tá hoje, será que você já não vai se sentir muito mais energizado e inspirado a ter novas ideias? Pra sim, trilhar esse caminho. Mas questiona. Ai, eu preciso ganhar na Mega Sena. Quando a gente tem muito assim, desejo de ganhar na Mega Sena, cuidado. Nada de errado em ganhar na loto, mas cuidado. Tá bom, meus amores? Então, temos uma participação especial aqui? Temos, né? Eu vou encerrando por aqui, meus amores. Qualquer dúvida, só me acionar. Tá bom? E, enfim, precisar de ajuda, estamos com a agenda aberta da terapia tradicional, do Eu Superior e o nosso querido colegiado da vida, que também está com as portas abertas pra te receber, pra que você entre fundo nesse mundo do autoconhecimento. Porque, como eu disse hoje, a gente precisa sentir no corpo. Não adianta a gente ficar fazendo só exercício mental, né? Vou ficar mentalizando que eu vou aumentar meu salário, que eu vou ganhar uma casa maior, um carro maior, um namorado perfeito. A gente fica na mente. Dá pra viver coisas maravilhosas na nossa mente. A nossa mente, ela é infinita. Mas será que aqui na 3D, será que aqui nesse corpo, né? Nesse mundo material, né? As plantinhas aqui. Será que é só viver mentalmente que nos interessa? Será que gastar 50% do nosso tempo ou mais, com um monte de coisa na nossa cabeça, o que eu tenho que fazer pra chegar lá? Não, vou fazer meditação. Não, vou fazer mentalização. Não, vou fazer o Ho'oponopono. Será que a gente não tá vivendo muito mais nesse espaço de mente do que na vida real? Sente no corpo. Você se sente ansioso quando você pensa em tudo que você tem que fazer? E, normalmente, a gente tem pressa, né? Eu tenho que correr pra ganhar mais. Eu tenho que correr pra conquistar o amor da minha vida, porque daqui a pouco eu não tenho mais idade pra engravidar. Daí, acabou meu sonho. Então, quanta pressão que a gente se coloca. E a gente deixa de viver a vida que a gente tem hoje. E se por um acaso esses sonhos, eles não acontecerem? E eu não tô falando isso por mal nem nada, meus amores. Isso é só pra trazer a gente mais pra realidade ainda, sabe? Será? Será que as coisas que você tem hoje, elas não merecem ser mais apreciadas? Será que você não merece se tomar um tempo pra ficar calmo, em paz, sereno? Sem tanto desespero pra chegar lá? Sem tanta pressão? Sem tanta pressa? E se você não precisasse ganhar mais? E se você não precisasse fazer mais mil clientes? E se você não precisasse mais ter sucesso com tantos seguidores assim, só porque o fulano de tal tem também? E se você pudesse ser filho solteiro? E se você pudesse, sei lá, adotar uma criança? Ou, você pode fazer qualquer coisa, meus amores. Não entendam mal, por favor. Não tô dizendo que o teu sonho tem que ser questionado. Mas eu peço pra que você sinta no teu coração. Porque pode ser que você nunca tenha se feito essa pergunta. Será que eu quero mesmo? Será que é algo que eu tô me atropelando pra ter? Ou será que eu coloquei na minha cabeça que eu preciso disso, mas eu não fiz nenhuma reunião com meu coração pra sentir no meu corpo? Se quando eu penso nisso, me gera ansiedade, medo? Ou se me gera realmente inspiração pra conquistar cada vez mais passos e chegar, sim, nesse lugar de prosperidade? Talvez o minimalismo, ou seja, diminuir as coisas e viver no momento presente, aproveitando aquilo que você já tem e questionando e revisando todas essas metas e anseios, caso eles te façam mal, talvez isso seja prosperidade. Porque a prosperidade nada mais é do que a gente ser feliz. Cada dia a mais. E para cada dia ser mais feliz, você não precisa ter mais coisas. Você pode evoluir do jeito que você tá hoje, se perceber evoluído, e perceber que tudo que você já tem pode ser um máximo de prosperidade. Não que você não possa avançar mais, mas se o que você já tem hoje já é tão gostoso, será que prosperidade tá lá? Ou prosperidade já é isso que você conquistou? Pensa nisso. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Qualquer dúvida, tô por aqui. E pra acessar todos os meus cursos e os atendimentos, caso você precise de mais ajuda, adrianassouza.com.br. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho